Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do Conacine. Estamos hoje com o Ian Rodrigues, o nosso querido roteirista de estimação do Conacine. A gente gosta muito de trabalhar com o Ian, o Ian tem uma carreira muito massa. Ele tem um blog e um canal no YouTube chamado Além do Roteiro. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do roteirista, as lições que ele aprendeu fazendo vários roteiros, escrevendo e participando de séries, estudando bastante, toda a jornada dele de sair do Rio, mudar para São Paulo. E como você também, que quer escrever alguma coisa, como é que você dá os primeiros passos? E o Ian, eu tenho certeza que hoje você está em um nível legal, você já deve ter errado bastante e as pessoas podem se beneficiar dos seus erros do passado, né? Beleza. Eu ainda sou iniciante, na verdade, mas é aquele iniciante que está correndo atrás. Acho que isso é até uma visão legal também, de ver como é o processo de alguém que ainda está no início de carreira, mas que está correndo atrás, fazendo cursos, fazendo projetos, tendo trabalhos como a gente tem feito junto. Então, é uma coisa assim, quem se identificar, quem está no início, mas não sabe por onde começar, a gente pega na mão aqui e vamos fazer um papo legal. Bacana. Olha, vou falar um pouquinho qual que foi a nossa participação juntos, o que a gente já fez até agora. A gente começou, o nosso primeiro curto que a gente começou a trabalhar juntos foi um curto que a gente não tem nome ainda, mas eu não sei como eu falo dele. Basicamente, tem uma coisa meio maluca de transformação física do ator, que é o Sérgio Barreto. A gente gravou uma parte e aí a gente vai esperar passar um ano para gravar a segunda parte. Enfim, tem uma coisa muito bacana. E aí, esse é um projeto que a gente ainda deixou ele guardado, ele começou, a gente gravou essa parte, ainda está desenvolvendo todo o resto, mas a gente acabou de fazer um curto aqui, você escreveu inteiro e a gente já gravou, já editou e está postado lá no canal do Sérgio Barreto, que é o Não Bebo Café. E como é que foi para você fazer esse processo, cara? O canal é o projeto ator, né? E o curta é o Não Bebo Café. O curta é o Não Bebo Café, exatamente. O link está aqui embaixo do curta, se você quiser assistir também. É um curta basicamente de diálogo, o Ian vai falar um pouquinho mais. Eu quero falar desse curta antes de a gente falar um pouquinho da sua história. Beleza. Esse curso foi bem legal, foi um projeto que o Sérgio trouxe com o Thiago, que é um outro ator. E aí chamaram, chamaram o Fernando, né? E é um curta que já existia uma ideia de roteiro, que era do Lucas, se não me engano. É, o Lucas Ribeiro, ele acabou fazendo uma parte inicial, escreveu algumas páginas, mas ele estava muito ocupado com alguns outros projetos. E a gente falou, ninguém melhor que o Ian para continuar e prosseguir. Então, como é que foi essa parte de pegar um trabalho já começado, assim? Isso é uma coisa bem legal, assim, no caminho, assim, como roteirista, a gente tem que se adaptar a essa realidade de conseguir desenvolver histórias que são de outras pessoas. Você vai, por exemplo, escrever uma série de televisão, você tem uma sala de roteiristas, normalmente tem um chefe de roteiro, o showrunner, que a gente tanto fala, por exemplo, no Breaking Bad da vida, né? Mas tem uma série de outras pessoas que tem que conseguir exprimir o que aquela pessoa, aquele chefe, coloca como a linguagem da série, como a construção daqueles personagens e dizer o que aquela outra pessoa quer dizer com aquilo. Isso vale se você tem um projeto que vem de um produtor, que vem de um diretor, que vem do ator, como veio do Sérgio, esse. Então, é um exercício muito interessante, assim, de se fazer. Você desenvolver uma história, construir personagens, uma biografia, os diálogos que sejam, através de premissas que já vêm de outra pessoa. É muito comum isso na nossa carreira e é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Nem tudo que a gente fizer vai ser só porque alguém... Não, é porque a gente concebeu e a gente vai conseguir chegar a um evento ou com um produtor e vender a nossa ideia. A gente quer fazer isso, mas também tem que ser capaz de escrever histórias dos outros, digamos assim. Legal. E esse é um projeto que tem uma certa dificuldade, que grandes roteiristas têm uma dificuldade, que é diálogo, né? Então, ele é um curto... Uma das propostas do curto é que ele se passasse dentro de um lugar fechado, dentro de um café e duas pessoas conversando e só. Na minha opinião, essa é uma das coisas mais difíceis de escrever, não só porque você precisa se restringir ali, de certa forma até é legal ter uma restrição, de certa forma, só que você tem que manter viradas na história, você tem que manter ritmos diferentes, você tem que criar meio que mini ceninhas ali dentro para ter uma variação emocional e não ser só duas pessoas conversando, jogando conversa fora, que é uma das coisas que eu vejo que muita gente tenta copiar, às vezes, o Tarantino ou o Richard Linklater, que fala, pô, só pessoas conversando e aí acho que só a pessoa jogando conversa fora sem nenhuma função, né? Como é que foi para você esse processo? O diálogo tem que ter subtexto, né? Como sempre falam. Tem que ter um objetivo por trás ali dos personagens, algo que acrescente camadas e torne aquilo mais interessante. Isso foi um desafio muito legal, era um desafio que eu queria ter em algum momento, fazer um exercício de escrever um roteiro baseado em diálogos. E eu acabei me inspirando em algumas histórias que eu tinha de referência, eu tinha muito como referência, por exemplo, os filmes do Noah Baumbau, que tem o The Mayor of Its Stories, lá da Netflix, que eu acho muito legal. E era uma dinâmica familiar, né, de dois irmãos, os personagens que vinham. Então, me inspirei um pouco nessa dinâmica, mas até curioso. Teve um outro filme que eu usei como inspiração, que é o Warrior. É um filme com o Tom Hardy e com o Joel Edgerton, que são dois irmãos que lutam luta livre. E é um filme baseado mais em ação, assim, mas a construção de personagens deles, dos irmãos, foi algo que eu me baseei muito, assim, pra explorar. E é um filme que você não pensaria tanto na hora de falar de diálogo, assim. E aí uma coisa legal que você falou, dessas viradas que você tem que adicionar num curta que é sobre diálogos, eu usei a própria temática do café pra conseguir isso. Na pesquisa que eu tava fazendo sobre café, porque um dos personagens é viciado, né, em café, o outro personagem não bebe e isso acaba sendo o título do curta. E eu não bebo café, tenho essa curiosidade. Mas quando eu tava fazendo a pesquisa, eu assisti um documentário sobre o café, que é um documentário da Netflix, chama Café em Sospesso, que é italiano, fala sobre o café em Nápoles e tal. E eu fui catando, assim, colhendo vários eventos relacionados ao café que eles mostravam e usando esses eventos como ideias viradas na estrutura dessa história. Então, assim, beleza, o modo de contar essa história é o diálogo. Mas como é que eu vou garantir que vai ter vários momentos de respiro, de tensão, de virada, e eu usei o próprio café pra ter essas viradas nessa estrutura? Então eu ia levando os diálogos dos personagens, o conflito entre os irmãos e tudo mais, pra esses momentos de interação sobre o café. E aí com isso eu conseguia ter um norte, um esqueleto, assim, Ah, eu vou ter, digamos, sei lá, mais seis, sete viradas, mais ou menos, que eu planejei ao longo desse curta. Todas elas relacionadas ao café. Então nisso eu já tinha um... Ficou um pouco mais fácil, assim, de trabalhar, né? Eu não tinha que criar do zero todos os conflitos e todos os momentos de virada só nos backgrounds dos personagens, ou só nos comportamentos deles, mas tinha uma estrutura temática ali que me apoiava. E, cara, pra pessoa que tá começando, você indica, tem alguma forma de estudar o roteiro? Porque o roteiro é uma arte muito abstrata, de certa forma, e pra quem tá chegando, assim, muito nebulosa, né? Eu lembro uma frase, tem uma frase do Ernest Hemingway, que é Somos todos amadores numa arte sem mestres. Então, tipo, você é um aprendiz e não... É muito difícil você encontrar formas estabelecidas, porque meio que cada autor leva as coisas de um jeito, você tem os escritores que pensam de uma forma um pouco mais abstrata, outros um pouco mais estruturada, né? Como é que você vê, assim, a pessoa que tá chegando agora, qual que é o conselho que você dá pra essa pessoa? Eu acho que, assim, cada um tem o seu estilo em relação à forma como começar uma carreira, como escrever um roteiro, o que seja, mas é muito importante estudar e, assim, tem muitos livros disponíveis. Um certo desafio que tem é que boa parte do material tá em inglês, então tem um pouco dessa barreira de linguagem, mas tem alguns livros importantes... Então a primeira dica é aprenda inglês. Eu acho que isso é essencial, é uma dica que não é uma dica elitista, é uma dica que, cara, hoje, se você quer ter acesso às informações mais rápido, né? Senão você vai ter que ficar rezando pra traduzirem, por exemplo, a Anatomia de uma História. Eu não sei se tem em português. Renan, tem em português? Renan, tá lendo. Não, não, só comprei na Amazon, só tinha em inglês. Tá vendo? Então, só tem em inglês e é um puta livro que é uma dica que eu darei pras pessoas começarem. Anatomia de uma História... do roteiro? É, Anatomia de uma História. Anatomia de uma História. Do John Truby, que é um exemplo de material que só tem em inglês, então você vai ter que meio que... É, e... E roteiros, né? Exato. E em relação aos livros, até dá pra se virar com os livros em português. Tem muito livro bom em português, mas a maioria, de fato, tá em inglês. Mas, assim, pelo menos tem um material didático que você consegue pegar os conceitos. Agora, ler roteiros em português é dificílimo, é difícil de achar. Se você não tiver, sei lá, um grupo de amigos pra vocês compartilharem os seus próprios roteiros, você dificilmente vai encontrar roteiros de uma série brasileira, de um filme brasileiro. Uma questão... Não sei, assim, tantos detalhes, mas uma questão um pouco cultural, assim. De não colocar à disposição. É, isso não está à disposição. Mas, e por que é importante a pessoa ler roteiro? É, lendo roteiro... O roteiro tem algumas coisas específicas, como, por exemplo, a formatação do roteiro. Ela não é como um texto de prosa, um livro, um romance. E, não, a formatação não é, assim, o ponto mais difícil de se desenvolver o roteiro, mas ela pode ser uma barreirinha de entrada, se você não sabe como ler. E você precisa começar a encarar o roteiro visualmente pra entender como é que ele funciona numa página. E, em alguns momentos, você vai construir uma cena que você não sabe como imprimir aquilo pra tela. E o roteiro, a formatação dele, é feita, é uma convenção que se chegou pra facilitar isso. Facilitar o caminho da produção, de quem vai ler o roteiro, pra fazer o filme acontecer, a série acontecer. Então, pra você começar a se acostumar com essa linguagem. O roteiro tem uma linguagem um pouco diferente de não ser tão lírico, ele não é tão literário, né? Apesar de ter algum espaço pra uma poesia, pra uma coisa mais mágica, digamos assim, tem filmes que fazem isso, mas é uma linguagem mais objetiva, porque é uma coisa que vai ser filmada. Então, todo mundo que tá envolvido na produção tem que entender o que aquilo vai mostrar na câmera. E, então, isso gera alguns desafios, assim. Porque o principal de ler os roteiros, pra mim, é você se acostumar com essa linguagem e começar a ter referências de como que alguém botou na página algo que vai virar uma imagem no filme. Que não é simplesmente num livro, você pode entrar na cabeça do personagem. Começa a falar o que ele tá pensando, o que ele tá refletindo e tal. Você precisa achar outras formas criativas de mostrar isso. Alguns casos, você vai ter narração, tudo bem. Mas, assim, são outros recursos que você vai usar. E aí você precisa se acostumar com essa mídia. E entender também que, a não ser que você seja um escritor, diretor, que você mesmo vai dirigir a sua própria obra, existe o espaço do diretor também contribuir artisticamente praquilo, né? Então, todo filme, de certa forma, ele é criado três vezes, né? É criado na hora que alguém senta pra escrever, na hora que alguém senta pra filmar e depois na hora da edição também, que existe essa diferença. Então, são três processos de criação diferentes que têm uma certa visão. Eu acho que é importantíssimo, como diretor, alguém conversar com um roteirista pra entender muitas das camadas ali, né? E eu vejo que, por exemplo, com roteiros que já são antigos ou clássicos, né? Se você vai gravar um Hamlet, vai gravar Shakespeare em geral, você não tem como sentar e conversar com Shakespeare. O que você quis dizer? O que esse personagem passou no passado e tal? E aí você tem que sentar, interpretar e criar meio que sua interpretação. Então, é uma forma disso. Com roteiristas que estão próximos, assim, eu acho que é interessantíssimo entender esse processo, entender o que se passa, porque eu acho que a gente consegue imprimir mais riqueza ali dentro, né? E um roteiro que dá esse espaço e que tem essas camadas que você pensou lá no fundo na hora de escrever que existe uma substância ali, não é só pessoas conversando por nada, fica legal essa troca, porque aí a gente tem meio que um segredo que a gente tem que dividir com a plateia. Como é que a gente divide isso, coloca, vai mostrando devagarzinho e tal. Eu acho que esse processo de comunicação é bem legal. Uma coisa que eu queria agora saber de você, assim, a gente já entendeu um pouco algumas dicas que você dá. Então, primeiro, ler roteiros, isso é importante. E outra coisa que eu diria sobre ler roteiros também que é legal, cara, é que se você quer ser um pintor, é bom você ver quadros de pessoas que pintam bem, né? Se você quer ser um cineasta, você tem que assistir os clássicos, tem que assistir bons filmes. E o roteirista é a mesma coisa, né? Você se dedicar a escrever algo que você nem sabe como é feito na sua melhor forma, digamos assim, é um pouco arriscado. Você tá jogando, assim, você tá chutando de como as pessoas fazem aquilo. Uma coisa é ver um filme pronto, e outra coisa é ver como é que foi o roteiro desse filme. Aliás, é um exercício muito legal de você ler o roteiro e depois ver o filme. E tem outra coisa também, pra você que quer dirigir, eu acho que é legal ler o roteiro, porque quando você lê o roteiro antes, lê uma cena, e aí depois vê como o diretor colocou essa cena na tela, cara, assim, com certeza você, ao ler, colocou uma cena que o diretor fez diferente, né? Essa tradução do papel pra tela é algo que enriquece bastante, e você vai ver como... Se você dá o mesmo roteiro na mão de 20 direitores diferentes, você vai ter 20 cenas completamente diferentes, isso é uma das mágicas do cinema, né? Sim, às vezes é até legal você fazer a leitura do roteiro junto do filme, enquanto assiste. Vai pausando e lendo o roteiro. Cena a cena, sim. Exato. Você, assim, é claro que, ah, pega um roteiro, o primeiro roteiro que você vê na sua frente faz isso, provavelmente não vai ser tão legal, mas pega um filme que você gosta muito, que você já conhece, algo que te chama atenção. Puts, como é que ele fez essa cena aqui? Tem um perfil no Instagram que chama Screenplayed, em inglês, que ele faz exatamente isso. Ele bota na metade da tela o filme passando uma cena, e na outra metade da tela o roteiro subindo, assim, pra você ler em conjunto. E aí você vê essa tradução acontecendo da página pra tela, e aí fazer isso às vezes em casa, assim, é muito bom. Outro motivo pra aprender inglês, né? Que é essa, o número de canais que você tem acesso no YouTube com conteúdo é incrivelmente maior em inglês também. Tipo, é meio que o idioma mundial, assim, todo mundo meio que se dialoga nesse, enfim, nessa língua. É, nesse ambiente fala. Nesse ambiente se fala nessa língua. E outra coisa legal também, tipo, tem cenas que você vê na tela e você nem sente, você sente, é uma cena que tem impacto, mas você nem sabe exatamente por que aquela cena existiu. Eu vou dar um exemplo, claro que eu me surpreendi muito com o roteiro, lendo o roteiro, que é do Star Wars, se você já assistiu Star Wars Uma Nova Esperança, primeiro filme do Star Wars, tem a cena do Luke olhando pro pôr do sol duplo. Tipo, se você vê aquela cena, você vê, ah, ele tá lá, olha o pôr do sol e acaba, ele vai embora. E aí se você lê o roteiro é, Luke está pensativo sobre o futuro, se ele vai ou não vai, ele tem um sonho, ele realmente quer aquilo, ele olha pro sol com um olhar de esperança e aí a música acompanha. E aí chega uma hora que a esperança dele acaba, ele lembra das obrigações dele, a música muda pra um tom triste e você vê ele diludido, indo pra cá. Tipo, existem várias nuances ali que estão no filme, tipo, estão naquela cena, mas pra você analisar sem ter o roteiro é muito difícil, né? É, e uma coisa que poderia acontecer muito, assim, você ouvir de algumas pessoas, ah, você não pode colocar nada no roteiro que não seja filmável, então você tá colocando todo esse sentimento, ele pensando sobre o futuro, como é que você vai colocar na tela que ele tá pensando sobre o futuro? Então não coloque isso no roteiro. Só que, claro que se você é o Jorge Lucas da vida, facilita você quebrar algumas convenções, mas é importante também você ser capaz de exprimir quais sentimentos estão acontecendo naquele momento na tela, que precisam estar ali. E aí toda essa equipe técnica, direção, direção de arte, figurino, feitos visuais, todo mundo vai trabalhar pra alcançar esse resultado na tela. Pra traduzir aquilo. Exato, pra traduzir. Então, por exemplo, Moonlight, ele tem a cena do Juan com o Chiron, que ele leva o garoto pra água, pro mar, pra dar aquele banho, e aí no roteiro ele fala que é um momento de movie magic, é a mágica do cinema. E isso tá escrito ali. E aí como é que ele vai traduzir isso? E aí na filmagem, o Barry Jenkins era o próprio roteirista e diretor, facilita também, porque ele já imaginava o que ele queria imprimir ali, mas ele bota essa poesia e ele tenta trazer uma poesia também na forma como ele filma aquela cena. Então, isso serve também como um exemplo, assim, de... A gente precisa entender o que a gente tá querendo exprimir na cena, que sentimento tá querendo colocar, qual o objetivo do personagem. E às vezes você escrever de uma forma um pouco mais poética, digamos assim, vai ajudar também a equipe técnica a entender. Não é só a... Até é ideal você fazer isso do que falar, a câmera faz tal coisa. Quem diz o que a câmera faz é o diretor, não precisa entrar nesse tipo de detalhe. Mas é... É, eu vejo muitas vezes, close de tal coisa. Assim, cara, isso o diretor vai identificar se sim ou se não, porque é até uma escolha estilística, uma escolha de como você vai colocar a informação, dar a informação... E é a pessoa mais gabaritada pra isso, é a pessoa que estudou pra isso, que conhece dos planos, então sabe o que cada plano vai querer dizer, a sequência disso depois da montagem, como isso vai trazer significado. Então, assim, eu tento sempre me guiar por isso. Eu me foco em colocar na página qual o significado das coisas que estão ali e aí as pessoas, entendendo esse significado, elas vão ter nas suas expertise técnicas muito melhor do que eu a capacidade de me colocar isso na tela. E agora, Ian, que a gente conversou bastante, me conta um pouquinho sobre como você chegou a escrever roteiros, assim. Você tinha uma vida que não tinha nada a ver com isso, e em outra cidade, a gente tá aqui em São Paulo, e você agora mora em São Paulo e tá nesse mundo de escrita. Como é que você chegou até aqui, cara? Eu vim do Rio de Janeiro, mas, ó, temos um visual bonito aqui em São Paulo também. É, quem disse que é São Paulo? Eu fiz engenharia de computação, mas enquanto eu tava na faculdade, eu comecei a sentir uma necessidade de escrever. Não tava ainda relacionada com cinema, com séries, mas veio essa necessidade, e aí eu criei o meu blog, chamado Além do Roteiro, criei com um amigo na época, e aos poucos, assim, essa necessidade de escrever, ela foi saindo. Então, eu fui fazendo textos sobre vários assuntos, e dentre esses assuntos, eu comecei a me apaixonar por vídeos e coisas de filmes. Eu sempre gostei, né, de ver filmes, mas eu comecei a me apaixonar por trabalhos que faziam análises de filmes. E nisso, eu comecei a pensar em fazer essas análises eu mesmo como um estudo. Ah, pra eu aprender mais sobre cinema e sobre roteiro, eu vou estudar essas coisas fazendo as minhas próprias análises. Então, eu li alguns livros, fui lendo muito e trocando com algumas pessoas, e a partir disso, desenvolvendo um certo repertório pra fazer essas análises. E nunca, eu nunca encarei muito assim como, ah, eu sou um crítico de cinema. O meu viés, o meu perfil era sempre assim, eu sou um aluno de roteiro, e como aluno eu tô tentando entender por que que essa cena funciona, por que que esse conceito, como que esse conceito tá dentro desse filme. E aí, nisso, eu fui me apaixonando e querendo eu próprio escrever, contar histórias e desenvolver essas técnicas. E aí, isso foi um processo que foi acontecendo aos poucos, mas aí, também por uma ajuda da sorte, né, do destino, do que for, a minha esposa teve uma oportunidade de vir pra cá, pra São Paulo, no ano passado, e eu aproveitei esse bonde pra falar, vou mudar de carreira. E aí, eu entrei nessa de ser roteirista. E aí, uma coisa, até conectando com a pergunta que você fez das dicas, é muito importante a gente se conectar, conversar com pessoas, fazer networking, eventos. E aí, por exemplo, a gente se conheceu ainda nessa época que eu era apenas uma pessoa com um blog, que eu tava ali. Que eu acho que é uma das formas de fazer networking, é criação de conteúdo, porque você tá colocando ali pra fora o que você consegue contribuir pros outros, e as pessoas falam, pô, esse cara, ele tá estudando, por mais que ele não seja a autoridade naquilo, ele tá tentando, ele tá indo atrás, ele tá tentando analisar, ele tá fazendo aquelas coisas que dão um certo... Te colocam, existe um motivo pras pessoas virem falar com você, né, até. E isso, e aí, por exemplo, eu compartilhando os textos nos grupos do Facebook, nisso, uma ou outra pessoa vai te conhecendo, vai conhecendo o seu nome, opa, essa pessoa falou sobre isso aqui, e a gente acabou se conhecendo dessa forma, aí eu tive a oportunidade, pelo seu convite, por exemplo, de fazer aquela palestra no Conacine em 2017, vim aqui pra São Paulo pra fazer isso, então, tudo isso vai gerando algumas oportunidades. Então, quando eu vim aqui pra São Paulo, eu lembro que eu até falei com você e com o Sérgio, tipo, olha, me recebam aí, porque eu tô indo, eu preciso me encontrar. E aí, nisso, vocês também me levando em alguns eventos, em algumas coisas, conhecer algumas outras pessoas, mas aí você também tem que ter essa coisa de se colocar... É uma dificuldade que eu tenho. É o chamado pra aventura que você tem que atender, né? Exato. E eu sou um cara tímido, tinha esse desafio, assim, de fazer isso, tenho esse desafio, na verdade, todos os dias, mas assim como eu fiz com vocês esse pedido, né? Assim, ah, me recebam em São Paulo e tal. Tem os eventos, por exemplo, eu fui agora em julho em um evento em Porto Alegre, que é o Frappa. Cara, me conta sobre o Frappa. Velho, vamos ficar mais pertinho da luz ali, não corta não, Renan, vamos conversando sobre o Frappa. O Frappa é o maior evento de roteiro do Brasil. É um festival. É um festival de Porto Alegre. Certo. E nesse evento, tem palestras sobre roteiro, com roteiristas renomadíssimos. O Braulio Montovani, por exemplo. Eu achei que essa luz estava virada pra gente aqui. Vamos para outro lugar. Outro lugar ali, ó. E tem palestras com pessoas renomadas, por exemplo, o Braulio Montovani, roteirista de Cidade de Deus, de Tropa de Elite, ele estava lá dando uma palestra pra gente, uma mesa de debate. E vários outros nomes, assim, incríveis, pessoas que são grandes referências. E também é uma oportunidade de conhecer muita gente que está no mesmo patamar, eu como um cara iniciante, pessoas que estão um pouco mais experientes, pessoas que estão muito mais experientes. E, assim, as palestras eram incríveis. Eu realmente gostei, assim, vindo da engenharia, do ambiente corporativo, cansei de ir em evento onde as palestras eram chatas e eu queria só fazer outras coisas. E eu cheguei nesse evento. Não, esse foi realmente muito bom. E aproveitei muita coisa. E é muito louco porque, geralmente, esses lugares, por exemplo, é um festival em Porto Alegre. Eu imagino que muita gente de fora de Porto Alegre vai pra lá. Então, a galera também fica em hotel, assim, as pessoas não conhecem muita gente ali também. Então, acaba criando um vínculo mais forte. É como se fossem umas férias com amigos, assim, porque você acaba ficando, sei lá, toma café da manhã junto, sei lá. Existe uma questão assim que é diferente de, ah, você vai num evento que fica vendo alguma coisa duas horas e depois vai embora, né? Sim. E foram quatro dias, então acaba tendo essa imersão e, normalmente, depois do evento, a gente acaba indo pra alguma festa, alguma coisa do tipo. E o próprio evento tinha isso na programação porque sabe que é importante pra fazer esse networking, esse contato. E não é só o Frappa, tem o Série Lab que eu fui no final do ano passado, vai ter esse ano de novo, que é aqui em São Paulo, que é só de séries, tem o Rota no Rio que é em outubro, que é o festival de roteiristas iniciantes e que eu também vou nesse agora em outubro. Então, assim, isso óbvio que gera algumas, tem algumas barreiras também de entrada, tem o investimento da inscrição no evento, você ir pra uma cidade se você não é da natural daquela cidade e tudo isso tem que ser levado em conta. Mas pra quem tem essa disponibilidade, essa possibilidade, faz muita diferença, é um networking muito importante, você vai aprender muito com os conteúdos e com as palestras, os debates. Tem os pittings lá, as pessoas mandam projetos pra esses eventos de séries, de longas, por exemplo, e lá os projetos selecionados fazem pittings, apresentações sobre o seu projeto. Só de assistir um pittings, você já aprende muito sobre o que um canal tá procurando, o que uma produtora tá procurando, como vender o seu projeto. e eu, por exemplo, tô desenvolvendo meus projetos pra conseguir mandar pra esses eventos, não deixou de ser um laboratório pra mim observar o que que funcionou, o que que não funcionou, o que que eu preciso ficar atento e treinar pra quando chegar a minha hora, que eu espero que chegue logo. Legal, cara, legal. É, eu acho que tem algumas lições embutidas nisso tudo que você falou. A primeira é, a gente falou de livros e de ler os roteiros de filmes que você gosta e tal. Eu acho que existe essa questão de se conectar com o maior que existe nessa arte, assim, com as pessoas que tão lá, né, nesse lugar já grande e outra que é se conectar com as pessoas que tão fazendo o que você tá fazendo, seja festival de roteiristas iniciantes, gente que tá no seu nível, gente que tá um pouquinho acima do seu nível também, porque às vezes a pessoa, às vezes você aprende mais com o cara que tá, acabou de dar o primeiro passo que você também deu do que com o cara que já tá lá, ele nem lembra como é que é, assim. Tipo, eu assisti a Masterclass do Scorsese, por exemplo, e cara, as dicas que ele dá, ele já tá há 50 anos fazendo filme em Hollywood. Tem coisas que pra ele são tão ótimas. É, ele nem lembra mais, entendeu, de como era na época e tal, e hoje as coisas mudaram tanto. Então, sabendo o contexto, vendo hoje, eu vejo muito isso de entender a tradição e entender o atual, assim, o que tá acontecendo agora, né, e fazer, né, cara? É, e a gente precisa escrever, exato. Sem escrever, nada disso acontece. Eu não quero que fala que é escritor, né? Exato. Eu não quero que coloca na bio do Instagram. E tudo isso, se você ler os livros, ler os roteiros, ir nos eventos, é muito importante pra você mergulhar nesse mundo, mergulhar na sua cabeça, entender, ah, eu sou um roteirista, e então parte pra escrever. Se você não escrever, também, nada disso vai, vai te entregar uma carreira, vai te entregar um projeto na mão. Você tem que mostrar pras pessoas que você tá desenvolvendo as coisas, que você tá arriscando, e faz parte, assim, tem que ter um pouco esse desapego, não ser muito perfeccionista, e guardar tudo na sua gaveta, embaixo do seu braço. Tem que expor pro mundo um pouco, assim, é um desafio pra muita gente que escreve, mas tem que se expor. E, cara, assim, você só vai ter a ideia de se o que você faz é ter uma certa qualidade ou não, e melhorar essa qualidade ao longo do tempo, quando você coloca isso pra, é muito louco isso, até porque, se você mostra pra uma pessoa, se você tá assistindo sozinho, eu vou falar da minha experiência como diretor, se você tá assistindo sozinho uma coisa, você já tem uma experiência, se você coloca um amigo do lado pra assistir, você já muda, você fala, não, essa cena tá muito longa, tá muito autoindulgente, tipo, ah, eu gosto de uma coisa assim, mas não, essa pessoa vai perder o interesse agora. É muito louco, como a gente tem essa percepção quando tá com outra pessoa, até, do que, esse feedback das pessoas, mesmo que seja elas assistindo ou reagindo ao seu texto ou ao seu trabalho, né, a arte, ela precisa do público, né, se você faz alguma coisa, coloca na gaveta e ninguém vê e não impacta ninguém, ela não existe, tipo, né, e colocando pras pessoas verem e terem esse contato, assim, então, essa coisa que você falou de colocar, tirar da gaveta, não ser perfeccionista com o resultado, aprender com o soco que você toma e continuar boxeando, né, é, eu acho que um, uma das características mais importantes, assim, porque só assim você consegue entender onde você errou e ir no próximo, porque isso fica só na sua cabeça, não, eu conseguiria fazer isso, tipo, você não sabe, você conseguiria até, sei lá, e fazer, né, isso é muito importante. Cara, queria te agradecer demais por estar aqui com a gente, você viu que a gente falou tanto que a Terra já escureceu, a Terra girou o suficiente para o Sol ir embora, então, eu te agradeço por estar aqui com a gente de novo e eu quero, a gente está fazendo mais outros trabalhos juntos que vocês vão ouvir, não é a última vez que vocês vão ouvir do Ian e nem a penúltima e nem a antepenúltima, então, a gente vai continuando esse papo aqui por fora e você vai virar um personagem recorrente aqui, porque eu vou fazer questão e a gente vai trocando uma ideia, se você ainda não conhece o canal do Além do Roteiro, que ele está um pouquinho parado, mas vai voltar, ele está editando um vídeo, entra lá e acompanha, porque ele tem uma pegada muito legal de colocar a profundidade, fazer uma análise muito massa de cenas e tal, enfim, tem uma característica específica e você vai curtir e se você está afim de conhecer o trabalho dele no blog também, eu acho que é onde tem o maior número de materiais, né? Sim, sim. Então é isso, gente, valeu. Tem alguma última mensagem que você quer dar para a galera? Isso aí, escrevam, encontrem pessoas como o Fernando, como o Sérgio, pessoas que são disponíveis e afim de fazer as coisas também, porque também, isso que você falou de testar e não ter esse perfeccionismo, ajuda quando a gente está fazendo essas coisas de guerrilha, baixo orçamento na correria, mas assim que quando a gente for fazer uma grande produção, a gente já tem casca, a gente já criou experiência, né? Então não deixe de conhecer gente, de tentar se juntar com seus amigos e fazer os seus próprios filmes, suas próprias curtas e por aí. E na dúvida, escreva e conheça pessoas para você pegar feedbacks do que você escreve. É isso aí. Valeu, então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal do Conacine. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.